Hoje você chegou ao tempo e à hora? Eu cheguei na hora, hein? Esses meus... Hoje não deu tempo nem de arrumar o penitado? Não, hoje deu tempo, né? Ontem não deu. Ontem o seu topeto não tava tão equiparado igual tá hoje, né? Hã? E as novidades, como que tá aí? Eu tô bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Você já é de casa, né? Bom dia a todo mundo, né? Você já faz... Bom dia e daqui a pouco será boa tarde, porque você tá convidado pra me pagar um almoço. É, inclusive, aquela dívida que a gente tem, antiga lá, de 1,95. Quando o Vale do Transporte era 1,95, o Jajá me deve, desde essa época. Desde essa época. Vou cobrar o ar, inclusive eu tô precisando, rolou um juros, o ar já tá uns 5. Eu vou colocar o Bertolim pra pegar o seu aqui, o Bertolim avança. Se falou, o Maurinho aqui, ele já lá, ele vai pra cima. Já é uns 5, graças a Deus, tá bem. Já, desde já, convido todo mundo, dia 31, no Jerônimo, Paracetamal, vai ter eu, Sara Elívia e Juniorinando. E tô terminando de gravar algumas modas pra preencher o CD, pra ficar bem bonito. Uma regravação agora, né? Dá o telefone pra contato, galera que quiser levar o rapaz. 8401-2686-9211-3996. 8401-2686. 8401-2686, você vai levar um show. Aniversário de cachorro, velório de sogra e tudo mais. O velório de sogra, inclusive, se você não tiver o jeito, manda até matar, né? Entra com o pacote completo, que manda até matar, só que eu bater o velório dela, né? Pensa no trem, mano. Pelo amor de Deus. Qual que é a moda que você vai fazer hoje pra nós aqui? Eu vou fazer o Parapapá. Parapapá, que tá na boca da galera. Já estamos chegando no final da nossa programação. Quero agradecer mais uma vez. Você é prata da casa, né? Nós estamos juntos no estrado. Já faz parte da nossa programação. Mais uma vez, tá na tela o telefone pra contato, Rafael. Quer ouvir o Parapapá no seu evento, na sua festa, no seu show, no velório da sogra? Para, papapá, fica aqui. É assim, agradecer por me convidar hoje, que hoje é um dia muito especial, hoje é aniversário da mulher mais importante da minha vida. Se você não fala aí, se apanhar em casa. Uma das, né? Porque tem minha mãe e eu. A minha esposa querida, Daiane Ormondi. Parabéns. Muitos anos de vida. Muita felicidade. Eu quero estar ao seu lado o resto da minha vida inteirinha. E aí, Daiane, que cruz que você vai carregar, né? Mas tá bom, né? Todo mundo tem que pagar um pecado. Todo mundo tem que pagar um pecado, né? Parabéns pra você, tá, Daiane? Também. Muitas felicidades. Vamos de Parapapá? Amanhã não tem Parapapá. Amanhã tem já já de novo aqui e com Parapapá direto do Rafael Barro. E amanhã o Corinthians já é líder. Amanhã o Corinthians já é líder. Rafael Barro, gente, fui até amanhã. Rafael com vocês. Eu vou te falar, o mundo inteiro vai gritar. Eu vou te dizer, meu corpo inteiro vai tremer. Chega pra cá, o show já vai começar. Simbora, meu povo, vamos no Parapapá. Parapapá, Parapapá. Simbora, meu povo, o Parapapá vai tocar. A balada tá boa, só entra filé. E quem tá jogando, é o rei do cabaré. Os homens batendo, na palma da mão. E as mulheres vão descendo, até o chão. Tá virando mania, essa moda vai pegar. Quero ver todos dançando. O Parapapá, o Parapapá, o Parapapá. Simbora, meu povo, vamos no Parapapá. Parapapá, Parapapá. Simbora, meu povo, vamos no Parapapá. A balada tá boa, só entra filé. E quem tá jogando, é o rei do cabaré. Os homens batendo, na palma da mão. E as mulheres vão descendo, até o chão. Parapapá, Parapapá. Simbora, meu povo, vamos no Parapapá. Parapapá, Parapapá. Simbora, meu povo, vamos no Parapá. Parapapá, Parapapá. Simbora, meu povo, vamos no Parapapá. Simbora, meu povo, vamos no Parapapá. Do povo, vida nova, mais cultura com você, você.